Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote Para abrir cabeças Com Paulo Roberto Pires E Guilherme Freitas É impossível falar da New Yorker sem falar de Lillian Ross Aliás, é impossível Falar do grande jornalismo americano Do século XX sem falar nela Que morreu em setembro de 2017 Com 99 anos Estrela da geração que sucedeu a The Joseph Mitchell E E.B. White Foi das raras mulheres a ter voz Num ninho de cobras criadas Que abriram o caminho para o New Journalism E sua difícil mistura de reportagem e literatura Mas Lillian Ross começou a ser Lillian Ross Para valer em 1950 Quando a revista publicou seu longo e polêmico Perfil de Ernest Hemingway A partir do título É uma frase que o Hemingway repete o tempo inteiro Ela mostra o Hemingway clichê de Hemingway Fanfarrão, bebum e machista Publicado em português há 40 anos Este polêmico perfil Uma pequena obra-prima Volta a sair em nova tradução Na Serrote nº 27 Sou Paulo Roberto Pires Editor da revista E estou aqui com Guilherme Freitas Editor assistente Para conversar sobre Lillian Ross Hemingway E a difícil arte do bom jornalismo Ernest Hemingway Que bem pode ser O maior romancista e contista norte-americano vivo Raramente vem a Nova York Ele passa a maior parte do tempo Em uma fazenda A finca Virria A cerca de 14 quilômetros de Havana Com uma mulher Uma equipe de nove empregados 52 gatos 16 cachorros Uns 200 pombos E 3 vacas Só vem a Nova York de passagem A caminho de algum outro lugar Não faz muito tempo E viaja para a Europa Ficou alguns dias na cidade Escrevi perguntando Se ele podia me encontrar E ele me enviou uma carta da teolografa Dizendo que sim Poderia E sugeriu que eu fosse esperá-lo no aeroporto Não quero encontrar ninguém que eu não goste Nem fazer nenhuma publicidade Nem ter compromisso o tempo todo Ele prosseguiu Quero ir ao zoológico do Bronx Ao Metropolitan Ao Museu de Arte Moderna Assim como ao dia História Natural E assistir a uma luta Quero ver aquele belo brugue do Metropolitan Um góia já seria o bastante E toda aquela toleda do senhor é o greco Não quero comer no Tutschó Quero tentar entrar e sair da cidade Sem ter que tagarelar sem parar Quero evitar os bares Não é por afetação que eu quero evitar os jornalistas É só para ter tempo de ver os amigos A lápis ele acrescentou Tempo é o que mais nos falta O tempo não parecia estar curto para Henry No dia em que ele chegou de Havana O Alina Ross chegou na New York em 1945 Veio recomendada para o Harold Ross Que não era parente dela Era Ross também Veio recomendada para o Harold Ross E começou a trabalhar lá em 1945 Ela foi a única Eu acho que ela deve ter sido a jornalista mais longeva da revista Ela ficou de 1945 até praticamente morrer Ultimamente ela não fazia quase nada Só de vez em quando alguma coisa E certamente ela foi a única colaboradora A pegar todos os editores Do Harold Ross, o fundador Até o David Remnick Que já está há quase 20 anos também na revista Então é muito curioso Porque ela passou por todas as gerações da revista Isso quer dizer E ela também passou por Pelas gerações mais significativas Pelos nomes mais significativos do jornalismo americano Nesse pique aí Que a gente pode chamar de jornalismo literário Sei lá Mas enfim Mas é uma espécie de avó Avó ou tia do novo jornalismo E esse perfil do Hemingway Começa a surgir Na primeira reportagem Que a Alina Ross fez para a New York Pouco depois que ela chegou Ela foi fazer um perfil de um toreiro americano Chamava-se Sidney Franklin Era famoso no mundo todo E ela foi ao México fazer uma entrevista Com ele, acompanhar umas toradas e tudo mais E claro, o Hemingway já era naquela época Um dos escritores mais famosos do mundo E todo mundo sabia do gosto dele pelas toradas E lá o Franklin diz para a Alina Ross Que o Hemingway não só sabia muito das toradas Como sabia da vida dele Eles tinham sido amigos e tudo mais Então ela que acho que tinha 21 anos na época Sei lá, era uma repórter muito jovem Tem a audácia de ligar para o Hemingway Para pedir uma entrevista E ele topa E depois da entrevista ele escreve para ela Dizendo, olha Você é a última pessoa no mundo Que pode escrever sobre toradas Você não entende nada do assunto Não faça isso Desista enquanto é tempo Ela fala, não, vou escrever Vou escrever Vou fazer o perfil Ele diz, olha, aguardo com horror O seu perfil do Sidney Franklin E ela publica E depois que o texto sai O Heming manda uma carta para ela Olha, ficou muito bom Eu falei isso tudo Ele estabelece uma relação Começa ali essa amizade deles Que em 49 vira essa apuração Para um perfil na New York É que é uma maluquice Porque na verdade Estabelece aí aquela relação Que quase nunca é verdade Que o personagem e o jornalista Vão ser amiguinhos E na verdade ele quer Passar uma imagem para ela Ela compra até certo ponto A imagem dele E aí que está A confusão desse texto maravilhoso Ele se comporta como um personagem Diz ele, de propósito E ela simplesmente trata ele Como um personagem E sem fazer ressalvas Que ele está brincando Ou seja, ele passa como um sujeito Realmente meio idiota Ela fica dois dias com ele Em Nova York Isso foi em novembro de 49 O perfil saiu em 50 Em meados de 50 E esse encontro Para apuração É durante uma passagem Do Heming por Nova York Ele já morava em Cuba Ele estava a caminho da Europa Ela conta tudo isso No perfil E ele vai fazer uma escala Em Nova York Ela aproveita E passa o tempo todo com ele Eles ficam num hotel chique Ele e a mulher, Mary Recebendo os amigos Os parentes Recebendo uma lindetriz Que ele chamava de Kraut E eram grandes amigos O tempo todo ele está bebendo champanhe Bebendo litros e litros De champanhe Fazendo esse personagem Que não quer contato Com a imprensa Mas ao mesmo tempo Ele fica muito chateado Quando o vendedor De uma loja de roupas Não reconhece Quando ele vai comprar Um sobretudo Para levar para a Europa E ela fica o tempo todo Explorando Essa pose do Hemingway Aquelas metáforas De boxe De caça De beisebol De guerra E o que eu acho Que é mais desconcertante Parece que era o número dele Que ia ficar falando Como se fosse um índio Todo trucado Então você nunca sabe O que está acontecendo No texto Na verdade Que é um drama Para tradução também É uma coisa dificílima É uma coisa dificílima E é muito curioso Porque imediatamente Quando sai a matéria O perfil Estala-se o mal-estar Completo Porque várias pessoas Dizem que ela foi Muito cruel com ele E ela dizia que não Que se registrou O que ele fez E que Muito tempo depois Em 99 Se não me engano Saiu um livrinho Com esse perfil Com outros textos dela Sobre a amizade dela Com o Hemingway E tudo mais E aí ela comenta Na primeira edição Foi os anos 60 Foi os anos 60 A 99 é uma edição Não, claro E ela E ela fala Olha, não É Eu Eu registrei O que já estava O que ele estava fazendo E quem não gostava dele É que não gostou do perfil Mas não é bem verdade Não, é bem verdade Ela é malandra Porque ela registra Com uma suposta objetividade As coisas, né E é isso que deixa Transparente a coisa O Edmund Wilson Dizia que o Hemingway Era tão famoso Mas tão famoso Que era uma espécie de moda Falar mal dele Então acho que Pelo Pelo No certo sentido A Lívia Passou como uma pessoa Um pouco Aproveitadora Ela cita elogios Que ele escreveu Para ela elogiando Pois é Ele manda cartas Para ela elogiando Mas depois Acho que na biografia Na biografia do Hemingway Tem uma versão Um pouco mais Complexa disso É a biografia Do Jeffrey Myers Ele conta que Ele conta Coisa que ele dizia Que ela era Ela era uma amiga E que ele não podia Que o Hemingway dizia A Lina Ross é uma amiga Eu não posso ficar Obrigado com ela Mas ela fez uma tolice Não sei o que Ela mergulha no raso Não é das grandes profundidades Dá uma sacaneada Ela não entendeu nada Tem umas reclamações Mas o fato é que Esse perfil Define a carreira dela Define ela como uma das Mais importantes Escritoras daquela época E propicia de alguma forma Que ela vai fazer a coisa Mais conhecida dela Que é o filme A série de cinco reportagens Que virou um livro Acompanhando a filmagem Do emblema Rubro da Coragem Como é que é o título Do filme? A Glória de um Covarde A Glória de um Covarde E que é uma coisa Realmente incrível É E a partir desse texto Ela foi consolidando Ela foi consolidando o estilo dela Que é o que depois ia se chamar De new journalism Journalism literário Enfim Seja como for Mas ela começa Você falou Ela pegou três gerações De editores Pegou vários editores da New Yorker O perfil do Joe Gould Aquele mendigo de Nova York Que é o personagem mais clássico Do Joseph Mitchell Já escrevia ali O E.B. White O Liblin Todo mundo já O Liblin Já tinha um estilo Consolidado Recente tinha publicado A New Yorker O Hiroshima Que é a grande reportagem Do John Hussey Sobre Os sobreviventes Do ataque dos Estados Unidos Do ataque nuclear A Hiroshima Que saiu em 1946 Isso é um pouco antes dela entrar Então já existia ali Um estilo Mais ou menos Consolidado De jornalismo Que pegava técnicas da ficção Mas a Lilian Ross Dá uma volta nisso Ela dizia Que escrevia mais como cinema Criava essas cenas Cinematográficas E tudo mais É Tem um perfil Do Otto Preminger Que é escrito Como se fosse um roteiro Com rubrica de roteiro Ela usava isso bastante E daí também O interesse dela Pela filmagem Do John Huston Talvez daí Que venha a graça Tão grande Desse livro Eu acho que é importante Ver como ela faz isso Ela deixa O Heming faz um personagem E ela simplesmente deixa E esse personagem É realmente Um pouco patético Com esse bordão Que tal os senhores Hemingway se serviu De mais uma taça De champanhe Sempre escreveu a mão Ele disse Mas recentemente Comprou um gravador E estava tentando Tomar coragem Para usá-lo Queria aprender A falar com essa máquina Ele disse Você fala o que quer Para ela E depois manda a secretária Bater a máquina Ele não escreve com facilidade Exceto os diálogos Quando os personagens Estão falando Eu mal consigo acompanhar O ritmo deles Enquanto escrevo Mas sinto um prazer imenso Quase insuportável Eu piloto no limite Quase à perfeição Vou loucamente Como só os pilotos Realmente bons Às vezes conseguem Na maioria das vezes Piloto de modo conservador Mas com um avião Tão veloz Que compensa o conservadorismo Assim você vive mais Quer dizer O que você escreve Vive mais Que tal senhores A pergunta parecia Ter um significado especial Para ele Mas ele não se deu Ao trabalho de explicá-la A presença da Lillian Ross Na vida da New Yorker Era um pouquinho Além do profissional Na verdade ela manteve Por 40 anos Uma relação Com o William Shaw Que era o todo poderoso Editor Ele era casado Consta que A sua esposa sabia Ele era obsessivamente discreto Ela também Mas ela contou Essa história toda Depois que ele morreu Em 98 ela lançou Um livro Que é maravilhoso Chamado Here But Not Here Que é um pouco A situação do amante Ele está aqui Mas não está aqui Ele está aqui Mas não está junto Mas não está Junto com ela Eles adotaram Ela adotou sozinha Mas ele foi na prática O pai de uma criança Que é o filho dela E ela Enfim Ela tem ali Uma coisa muito curiosa Os dois são muito sóbrios Os dois são muito discretos Mas é uma história Muito afetiva Que envolve E também Do olhar do Shaw Sobre o trabalho dela E a colaboração Que eles estabeleceram Ali de editor E repórter O Shaw É autor de uma definição Maravilhosa Do trabalho Aline Ross Que saiu Numa Numa das edições Americanas De filme Que ele define O trabalho dela Da seguinte maneira Sem se impressionar Com o glamour Sem se desanimar Com o barbarismo Ela lança Um olhar imparcial E sem julgamentos E registra E registra Freamente o que vê Ela tem o dom duplo Da invisibilidade E da observação De modo que ela Não apenas vê E vê em profundidade Como as pessoas Tendem a encenar Seus dramas Diante dela Outro de seus dons É a capacidade De apanhar Os fatos Em cima do lance Descrever as pessoas Em ação Reportar Não algo que aconteceu Em algum lugar Antes de ela chegar E sim algo que acontecia Enquanto ela estava lá Como se isso não fosse suficiente Ela faz tudo isso Com graça Tato Humor Alegria até E sobretudo Compreensão É isso mesmo Entendia Lindamente A maneira Como ela E ele Obviamente Não leu O livro dela Sobre ele E que é justamente isso Ela conta uma história Que ele era muito Sisudo E parece que nunca se viu Uma reação muito espontânea dele E que um dia Ele chega no apartamento Onde ela morava Com o filho Manda que O filho bote uma roupa Bem Se arrumem Eles pegam um trem Eles pegam o metrô Vão ao Harlem E vão ao velório Do Kellington E ele volta pra casa Fica ouvindo Do Kellington Fica chorando Sozinho E ouvindo Do Kellington Ela conta isso De um jeito Que é muito tocante É um retrato É uma coisa que ninguém sabia Ninguém imaginava Do William Shaw Que tinha aquela imagem De durão Exatamente E foi bem polêmico Mas é curioso Porque ela renega Um pouquinho Renegarão Ela espertamente Dizia que ela não tem nada A ver com o novo jornalismo Que ela não tem uma Ela quer se distinguir Um pouco Sempre foi assim Ao mesmo tempo Foi uma das É uma das inspirações De todo mundo Sempre citada Pelos Ela John D John John Hussey Joseph Meech São sempre citados Por esses Por esses caras Mas tinha as rivalidades Também O Tom Wolfe Que é o cara Que cunhou a expressão Novo jornalismo Que odiava A New Yorker Profundamente É Em 65 Publicou um texto Sobre a New Yorker No Harold No Harold Se não me engano Ele trabalhava na época Ele chamava a New Yorker As pequenas múmias Ele destava Aquele estilo empolado Da New Yorker Principalmente E dizia que o Sean Era o embalsamador Chefe da New Yorker E E nesse perfil Ele Talvez pela primeira vez Enfim Deu uma Não disse com todas as letras Mas insinuou Esse caso É verdade Do Sean Com a Com a Lillian Ross Dizia que eles falavam O tempo todo Que enfim Estavam sempre juntos Sempre recorreram um ao outro E virou personal Não grato na New Yorker Nunca publicou nada Na revista Até hoje Se eu não me engano Eu acho que até hoje Continuou distante Mas é impressionante A admiração dela Quando ela veio A Flip Quando ela teve Paraty Vem com esse filho Ela já estava bem velha E estava aqui também O Christopher Hitchens Eu tinha editado O Hitchens E ele falou Vamos ver a Lillian Ross Aí chegamos lá Ele estava meio bêbado Claro Então estamos descendo A auditória Assim para A tenda Para se acomodar No lugar lá na frente E ela e o Filipe Gurevich Estavam entrando No palco Se ajeitando E as pessoas Estavam falando Porque estava todo mundo Se ajeitando Não tinha começado ainda E o Hitchens Surtou Achando que as pessoas Estavam desrespeitando ela Ele gritava Clap Bastard It's Lillian Ross E ele sentou Eu sentei ao lado dele Na primeira fila E era o tempo inteiro Assim Ela falava Ele ficava embevecido O Filipe Gurevich Falava Ele fazia Ha 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 Ela deram Duas gerações Da New York E o Christopher Hitchens Aquele coroclasta Deixando muito clara A preferência dele Ele também queria Sacanear o Gurevich Evidente Então é uma Eu acho Impressionante A influência dela Como ela reverenciada mesmo É o que a gente viu Agora na morte dela Foi uma Uma anonimidade Foi saudada Por toda geração De jornalistas Todo mundo escrevendo Suas demórias E tem uma coisinha Só para lembrar também É claro que o grande perfil É meio a prova de fogo De todo jornalista Principalmente os da revista Mas ela era campeã Naquelas pequenas histórias Do abertura da revista Talk of the Town Que é pequenas histórias Não assinadas E que ela editou Durante muito tempo E escreveu muitas Dessas pequenas histórias Aí o Salinger Era muito amigo dela E dizia para ela Que ela fez Alguma das melhores Coisas dela Ela também dominava A forma curta Aquela notinha De observação Aparentemente Em cima de nada Assim É curioso isso Ela era Dos dois Ia no espectro inteiro Ali da coisa É Sempre com essa característica Que ela dizia De gostar de ser a mosca Na parede De observar E registrar O que estava Acontecendo nos ambientes Exatamente Mas é isso Então O perfil Do Hamel Continua sendo Mesmo uma aula Mesmo de como Se faz um perfil Ou seja Nem sempre Agradando Ao seu personagem Podcast Serrote Para abrir cabeças Com Paulo Roberto Pires E Guilherme Freitas Edição Felipe de Castro Rádio Batuta A rádio de internet Do Instituto Moreira Salles Do Instituto Moreira Salles Do Instituto Moreira Salles Do Instituto Moreira Salles